Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Aqui na capa de Metsu.com, entre os muitos destaques, uma curiosidade. Iguana se refugia em árvore de Natal para escapar do frio na Flórida. Vocês têm acompanhado os Estados Unidos, o frio que tem feito em áreas até que não costumam ter a temperatura tão baixa, esse é um fato curioso. E tem outras informações importantes da previsão do tempo, do clima, alertas meteorológicos que você pode acompanhar em Metsu.com. Aqui, aquele espaço, muitas vezes as pessoas nos mandam mensagem aqui mesmo no YouTube pedindo previsão para a sua cidade, digita o nome da sua cidade e ali tem 10 dias de informação completa, diariamente você pode consultar, essa previsão é atualizada todos os dias aqui no site da Metsu. Você pode acompanhar também nosso monitoramento de raios, de imagens de radar, que é muito importante em dias de chuva. E se precisar de um laudo meteorológico, preencha o formulário. Laudos também na plataforma, também no site Metsu.com e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante dos nossos produtos e tenha acesso aos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Você pode encontrar lá mapas, gráficos e também informações com índices de alerta, de raios, de granizo, diversas informações. Vamos falar da previsão da semana que hoje eu trouxe na segunda-feira. Temos aqui a condição para terça, aliás, essa semana vai ser marcada pela instabilidade no sul do Brasil e com alerta para Santa Catarina entre esta terça e quarta-feira e depois começa um período mais seco de tempo mais aberto. Vamos começar falando da chuva que nesta terça-feira, em geral, os modelos não indicam grandes acumulados. Aqui eu botei a previsão do modelo ECMWF, modelo europeu. A gente vê que chove grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina com núcleos mais volumosos aqui na parte leste e também no Paraná. Quando a gente olha o mapa de acumulado de chuva, a gente não vê volumes tão altos, mas vê dois núcleos aqui de 75, 50 milímetros no centro-leste de Santa Catarina que voltou a ter chuva forte no domingo e aí a gente tem esse cenário de alerta aqui para terça-feira e também um outro núcleo mais significativo aqui no oeste do Rio Grande do Sul com 30, 50 milímetros. Isso é quantidade de área de chuva. Agora, quando a gente vai olhar o WRF, o mapa de refletividade que mostra como essa chuva vai se comportar, a gente vê núcleos muito fortes avançando do nordeste da Argentina, sul do Paraguai, em direção ao Rio Grande do Sul ao longo da tarde e da noite desta terça-feira. Então, tem alerta para temporais entre a tarde e a noite desta terça-feira, afetando a área central do Rio Grande do Sul, Missões, Planalto, toda a divisa com Santa Catarina, região da Serra, Litoral Norte e até mesmo trechos da Grande Porto Alegre. Esses núcleos mais claros indicam refletividade condizente com o granizo. Então, tem potencial de temporais, com vento, com raios, com granizo isolado e que também vai pegar, vejam aqui, parte da Serra e também do litoral de Santa Catarina. Essa projeção é para o meio da tarde desta terça-feira, quando a gente olha a projeção para um pouco mais tarde, a gente vê que a chuva, que esses núcleos muito fortes de chuva torrencial com potencial de granizo crescem em direção ao centro-leste de Santa Catarina, inclusive nos arredores da ilha da Grande Florianópolis. Então, fica esse alerta aqui para a tarde e noite de terça-feira, podendo voltar a chover forte no leste de Santa Catarina e todo o metade oeste, norte do Rio Grande do Sul. A gente vê que a instabilidade começa a ingressar aqui também na noite da terça-feira. O Paraná, ainda com sol e nuvens, e chuva muito isolada, mas isso muda na quarta-feira. Veja aqui o mapa de chuva de quarta-feira, em que temos uma área de chuva mais volumosa, pegando aqui os vales, na próxima região metropolitana, Vale do Rio Pardo, Vale do Itacoari, Vale dos Sinos, Campos de Cima da Serra, Litoral Norte, trechos até mais ao norte da Grande Porto Alegre. Isso aqui é previsão para quarta-feira, acumulado de 24 horas, do modelo canadense. E vejam também sul de Santa Catarina e leste, com acumulados significativos, acima de 50 milímetros, na quarta-feira. E aí a chuva abrangendo mais o Paraná, também com algumas áreas de volumes mais altos. Metade sul do Rio Grande do Sul ainda chove, na quarta-feira começa com baixos acumulados, algumas áreas até podem ficar sem a chuva, mas destacamos a metade norte do Rio Grande do Sul, centro-leste de Santa Catarina, e a chuva mais espalhada, mais parelha pelo Paraná, isso na quarta-feira. Então, muita atenção para quem for se deslocar pelas estradas catarinenses, especialmente ali em torno da BX-101, porque volta a chover forte. Na terça-feira de forma mais isolada, na quarta-feira de forma mais abrangente. Quando a gente vai para quinta-feira, a perspectiva aqui, eu coloquei o mapa também do modelo WRF, para mostrar que os dois modelos, o canadense e o modelo europeu, indicam essa chuva forte aqui na quarta-feira. Quando a gente vai para quinta, a gente vê que o tempo já tem de abrir em grande parte da região, refresca um pouco nas manhãs de quinta e sexta-feira, chuva mais aqui na divisa do Paraná com São Paulo, parte da Grande Curitiba, Vale do Itajaí com nuvens e chuva fraca, vejam que o tempo seca aqui em grande parte de Santa Catarina, um pouco de umidade no começo da manhã de quinta-feira, mas depois o tempo abre no Rio Grande do Sul de uma forma geral. Sexta-feira também, com o tempo mais aberto no Rio Grande do Sul, tem nebulosidade aqui entre Santa Catarina e Paraná, mas nada significativo em termos de chuva. Previsão de aquecimento nesse período aí que nós temos o ar mais seco, entre quinta, sexta e principalmente o sábado, então de sexta para sábado esse ar mais quente vai trazer temperatura mais alta para as tardes no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e do Paraná. E quando a gente vê o prognóstico aí para essa semana na região metropolitana de Porto Alegre, esta terça com 19 a 27 graus, tem sol e nuvens, mas pode chover da tarde para a noite, a quarta-feira tem menor amplitude térmica porque pode chover forte com muitas nuvens, especialmente ali entre amanhã e início da tarde. Quinta, sexta e sábado tem o domínio do ar seco, o tempo abre e tem sol, 16 a 28 na quinta, a temperatura passa dos 30 graus na sexta e 2022 deve-se despedir com sol e calor intenso aqui na capital região metropolitana, o que tudo indica hoje à noite, o momento da virada deve ser com o tempo seco, mas é claro, eu preciso atualizar esse prognóstico, sempre há possibilidade de mudança e por isso eu te convido a acompanhar nossas redes sociais, metesul.com, e eu volto aqui no canal com mais informação e conteúdo para todos vocês, uma excelente semana aí para todo mundo, até mais!